Olá, eu sou o Marcos e hoje vou falar sobre o spoiler que o Pag soltou no Facebook delas, do Batocines no caso. Logo no dia que eu lancei o vídeo dizendo que eu estou retornando, no mesmo dia que o Pag anunciou, né, anunciou não, né, soltou um spoiler da próxima coleção, que é Forças Estelares, e nesse spoiler tinha os dois decks, que já é uma grande surpresa, que geralmente era a última coisa no spoiler que aparecia, né, quem ia ser o líder, né, de cada deck, e os quatro boosters. Normalmente ela soltava algumas cartas, aí eventualmente soltavam os boosters, e por fim só realmente quem era o deck, como é que ia ser o deck, né. Dessa vez, não, ela fez ao contrário, não tem a lista de cards que vem no deck, então não dá pra saber exatamente quais outros cards virão ainda, tá, mas já tem a imagem do deck, tá, eu vou falando aqui e as imagens vão aparecendo aqui do meu lado, tá ok. O primeiro deck que nós temos, que seja o deck de heróis, né, é da Gamorra, né, então Forças Estelares, Batalhas Estelares. É, Gamorra na capa, né, como líder do deck aqui, eu tô com ela aqui aberta, a gente vai dar uma olhada nela aqui, que é o seguinte, Gamorra, herói, 3 de vida, 2 de escudo, agilidade, ataque à distância, lâminas e superforça, guarda do infinito e guardiões da galáxia como afiliação. Ela tem um texto fixo que diz, quando um personagem que você não controla usar uma ação que cause dano, tendo como alvo um personagem com afiliação guarda do infinito e ou guardiões da galáxia, que você controla, controle, né, se este card estiver em sua mão, você pode colocar ele em cena, quando esse personagem entrar em cena dessa forma, aquela ação não tem efeito, né, então é um, ele é um, é um tipo um counter, né, você vai counterar e vai anular a ação da pessoa, a pessoa vai tentar atacar um personagem seu da mesma afiliação que ela e você coloca ela em cena já e impede aquela ação, que é uma excelente ação, na verdade, a gente, forma dela entrar em cena, tá? Ela tem uma habilidade de antecipação de custo X a mais perigosa, também é um custo de antecipação, habilidade de antecipação e superforça, né, a mais perigosa, cause X mais X pontos de dano no alvo. Na postagem da Copag já estava dizendo o porquê, tipo, não X mais 1 ou X mais 2, então, porque X sempre é capacitação, então, então é 1 mais 1, 2, ou 2 vezes X, ou sei lá, enfim, sempre vai ser multiplicado, né, enfim, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, que é exatamente isso, mas enfim, cada um tem sua forma de escrever o seu texto, né, essa é a Gamora, né, Gamora ou Gamorra, sei lá, eu sempre achei que ela era Gamorra, mas é escrito Gamora, e, enfim, esse é o deck do herói, ele é o deck do herói. Agora a gente vai pro deck do vilão, que é Forças Malignas, na Forças Malignas a gente tem Electra, o que eu achei curioso, porque se a gente tá falando de Forças Estelares aí, eu achei que teria um vilão, de repente, do universo do Guardiões da Galáxia, não, a Electra, né, Electra não é do Guardiões da Galáxia, mas, tudo bem, é interessante porque ela é bem parecida com a Gamora, né, então, 3 de vida, 2 de escudo, né, um vilão, no caso, é a Electra V3, tá, e a, ó, a pamonha chegando aí, ó, Bom, vamos continuar, e ela tem 3, das 4 habilidades que Gamora tem, 3 são iguaizinhas da Electra, né, então, agilidade, deck de distância e lâminas, e, ao invés da super força que Gamora tem, a Electra, no caso, tem telepatia, o que eu achei deveras interessante, a Electra ter telepatia, então, ela tem um texto fixo imenso, vamos lá agora ele, que é Reviver, você pode colocar este card em cena diretamente dos seus recursos, introduzindo, lembra muito a ideia da série, né, e dos quadrinhos mesmo, onde ela morre e volta à vida, muito bacana, achei muito bem colocado, muito interessante mesmo, que tá nos cursos, já virou só recursos, né, no caso, e ela pode entrar em cena dali. Continuando, quando o personagem que você não controla usar uma ação tendo como alvo um personagem com afiliação Hydra e ou tentáculo, que são as afiliações da Electra aqui, como alvo, é, que você controle, né, se este card tiver em sua mão, você pode colocar ela em cena, traduzindo, é o mesmo efeito da Gamora, só que, né, a Gamora anula a ação, e ela aqui não, quando esse personagem entrar em cena dessa forma, ele causa um ponto de dano penetrante no personagem que usou aquela ação, e ele não, e ela não terá efeito, vou até voltar na Gamora aqui, é, a Gamora é, inclusive, a Electra é um pouquinho melhor, na minha opinião, porque ela tem um efeito duplo, né, além de anular a ação, né, entrando e anular a ação, ela ainda dá um dano de penetrante no cara, que eu achei absurdo, né, eu achei melhor que a Electra, que a Electra, é a Gamora, né, e ela tem uma ação de antecipação de lâminas, que é Electra Assassina, causa um ponto de dano penetrante no alvo, que é muito, muito bom, tá, essas são as cartas, são as líderes, né, dos decks, né, deck de herói, deck de vilão, então, deck Batalhas Estelares e Forças Malignas, e agora a gente vai para os Boosters, então, o primeiro Booster que aparece é da Ângela, né, Ângela que achei muito interessante, porque a Ângela, na verdade, não era, a princípio, um personagem necessariamente da Marvel, mas que eventualmente acabou indo para o universo da Marvel, ela tinha mais conexão com o Spawn, né, que era da Image, no caso, ela que tinha algum acordo de empresa e tudo mais, que acabou vindo aparecer, e ela aparece agora na Marvel, e a Ângela, deve ser interessante, meu, vamos ver, promete ser uma ultra rara, é mega foda, hein, mega foda. Temos o Capitão Marvel, né, o, aqui o Marvel, por exemplo, deve ser uma V2 ou V3, eu não me lembro agora, como eu disse no vídeo anterior, eu estou um ano distante aí, de repente o Marvel ultra rara também, meu, porque na verdade esse cara é mega Thunder Power, é mega Thunder Power, tem que fazer Jus, né, tem que fazer Jus. A gente tem o, o Groot, o Groot, que eu vi algumas pessoas comentando na postagem no Facebook, ela queria que fosse um Baby Groot, seria muito interessante que tivesse ou um Groot V3 ou um Baby Groot, cara, ou um Baby Groot como um Groot V3, sei lá, eu, mas seria muito engraçado, porque no, na, nos trailers aí do Golden Galaxy, o Baby Groot tá realmente muito comédia. Vale uma ressalva, porque geralmente a imagem que tá no, no booster, é a mesma imagem que é usada no cartão, né, no cartão, no card, né, então não sei se vai arrumar um Baby Groot, seria muito bacana ter um Baby Groot, né, muito bacana mesmo. E por fim a gente tem o Yondo, tá, Yondo aí, que é pra fechar então as quatro, é, capas, né, ou imagens que vêm nos boosters. Agora vem um detalhe interessante, porque, né, a Angela, eu não sei se necessariamente ela é uma vilã, e normalmente os boosters são separados em dois heróis e dois vilões, então a gente sabe que o Capitão, o Marvel, é, o Capitão Marvel, o Capitão Marvel, que enfim é, é um herói, né, o Groot é um herói, o Yondo, eu não sei se ele é necessariamente um vilão, então talvez eles tenham um Yondo vilão e depois eventualmente um Yondo que não é vilão, né, que se une aos Guardians da Galáxia. Fiquei curioso, de verdade interessante, é questionável, tá, é questionável que eu diga assim de curiosidade, a gente não sabia onde vai parar isso, o que quer dizer isso, tá. Enfim, esses então são os primeiros spoilers da nova coleção, dessa primeira coleção, que é Forças Estelares, que a gente pode esperar por aí, tá. É isso, bom, é, só pra completar então, ainda tô no aguardo lá, é, de pessoal entrar em contato, tive já um contato, vamos fazer uma experiência aí pra poder fazer vídeo de partida, tá, mas pode mandar mais, gente, se tiver interesse, se tiver disponibilidade, tiver uns horários loucos disponíveis aí, entre o contato pra gente poder fazer vídeo de partidas, é, como eu falei no vídeo anterior, vou só retomar aqui rapidinho, eu não consegui fazer mais vídeos de partidas, e nem tenho jogado, é, com a necessidade que precisa pra fazer os vídeos, né, estudar, estudar, né, porque você precisa estudar o jogo, na verdade, porque eu tô sem um parceiro, então eu tô em busca de um parceiro, ou parceiros, ou parceira, ou parceiros, no caso, tá. Tá, e se você tiver interesse e tiver tempo disponível, porque eu, eu tenho uma escola, é, de Kung Fu, Itaixi, no centro de São Paulo, então geralmente eu trabalho fora dos horários comerciais, né, antes ou depois dos horários comerciais, então geralmente meu tempo livre é dentro do horário comercial, tá ok? Então se você tem esse tempo livre também, manda mensagem pra mim, entre em contato, que a gente pode ver o que a gente pode fazer, tá, e a gente vai poder fazer as partidas e você participar do canal, que também é comigo. Bom, é isso, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!